Olha só a dificuldade que a ambulância do SEAT tem para chegar aqui no local, na Avenida Mandacaru. Inclusive o acidente nem é desse lado. Agora sim a ambulância está chegando porque algumas pessoas, alguns motoristas, abriram caminho para chegar aqui no local do acidente. E já são praticamente aí 15 para 6 da hora da tarde. Muitas pessoas estão já descendo a Avenida Mandacaru para irem para casa. E mais um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta. Pelo que nós estamos vendo aqui, a moça está consciente, a equipe 9538 do Cabo Ildebrando, também dos outros companheiros do SEAT, já estão aqui no local. A vítima de 19 anos, identificada como Munique, sofreu um acidente de motocicleta e acabou batendo na lateral desse veículo Fiat Dublô. A piloto da moto sofreu uma queda e aguardou a chegada dos socorristas do SEAT. Com o trânsito lento, o corpo de bombeiros, mesmo com o giroflex e a sirene ligada, teve um pouco de dificuldade para chegar no local do acidente. As pessoas que estão no trânsito aí, dê a preferência pela esquerda para que o carro de emergência possa chegar o mais rápido possível ao local da ocorrência. Inclusive, esse horário, esse fluxo de movimento de veículos aqui na Avenida Mandacaru, depois das 5 horas da tarde, fica maior, né? Todos devem se atentar aí a um momento de pico, um momento de maior intensidade de tráfego, para que possa estar atento à sirene, à iluminação sonora do bombeiro. Alguns respeitam, outros não. Outros não, não dão a menor atenção aí ao veículo de emergência. Esse acidente envolvendo mais uma motocicleta e um automóvel, uma vítima de 19 anos, ferimentos leves. É, graças a Deus aí, uma vítima do sexo feminino, 19 anos, foi encontrada em decúbito ventral, mas o trauma dela é mínimo, tá? Trauma mínimo.